A batata doce é rica em vitamina C, vitamina E, ferro, magnésio, complexo B, fósforo, potássio, inclusive riquíssimo em potássio e beta-caroteno. Além disso, ela é extremamente nutritiva. Ela é indicada para ajudar nas dietas de emagrecimento, principalmente porque ela ajuda a controlar o apetite. Não é à toa que nas academias, os marombeiros, os caras da musculação, a maior parte das pessoas usa batata doce. Você acha que é por quê? Você vai entender isso aqui hoje. Mas antes de tudo, comece logo se inscrevendo no nosso canal e dando um like nesse vídeo. Nós temos um vídeo só sobre batata doce no nosso canal, que você pode assistir aqui. Depois, no final do vídeo, você assiste esse vídeo sobre batata doce para poder fechar com esse conteúdo aqui. Porque hoje o tema é sobre farinha de batata doce, principalmente para quem quer ganhar músculo e quem quer emagrecer. Existe coisa melhor? Emagrecer ganhando músculo? Um dos carboidratos da farinha de batata doce é amido resistente. Nós já falamos isso no vídeo anterior sobre farinha de banana. Ou seja, ele sequer sofre digestão. Mas melhor ainda, ele atrai moléculas de açúcar e de gordura ruim. Ou seja, ele diminui os seus níveis de triglicerídeo e LDL ruim. Aí você diz, mas todo LDL não é ruim? Não. Você já sabe, você que faz parte desse canal, sabe que nem todo LDL é ruim. A batata doce possui antioxidantes, ou seja, é bom para anti-envelhecimento e anti-tumoral. Desintoxicante, alcalinizante, ou seja, o seu corpo vai ficar menos ácido. Tá aí mais uma coisa que você talvez não soubesse. É anti-inflamatório e por todos esses motivos é que ela é escolhida pelos atletas. Mas principalmente para quem quer energia e saúde na medida certa. Agora, se você quer energia e saúde na medida certa, você precisa ir ao nosso evento Viva com Saúde, Viva com Paixão, que vai acontecer em Salvador, São Luís e Fortaleza nas datas que estão na descrição desse vídeo. Além de tudo isso, tem uma coisa que é maravilhosa na batata doce. É que ela é zero sódio. E se ela é zero sódio, ela não reta em líquido. Agora, Daiane, e a farinha de batata doce? Você já falou demais da batata doce? Exatamente. A farinha de batata doce, também chamada de batata doce em pó, ela da mesma forma é absorvida pelo intestino de forma gradual. Por que ela é tão boa? Porque ela mantém a energia do corpo durante muito tempo, sem causar aumento da gordura nem picos de glicemia. Porque você que está nessa faculdade aqui do YouTube, você sabe quanto mais picos de glicemia, mais você engorda, mais chance de ficar diabetes. Se você não sabe o que é a farinha de batata doce, eu vou te mostrar um exemplo aqui. Esse aqui é um potezinho, certo? Ela tem esse aspecto, olha aqui. Cheirosa, parece cheio da terra, da natureza. Farinha de batata doce pode ser adicionada a panquecas, vitaminas, pães, bolos, apesar de eu ser contra tudo isso. Mas já que você vai comer, se você vai comer, adiciona esse tipo de farinha para diminuir o índice glicêmico do teu alimento. E quais são as vantagens de usar farinha no lugar da batata doce em si? A primeira delas é a maior praticidade. Esse mundo moderno, muita obrigação, muita coisa, muito trabalho. Então fica complicado andar com um monte de batata doce. Então você vai economizar tempo. Quando eu falo tempo, é o tempo de preparo na cozinha. Segunda vantagem, você tem uma maior possibilidade de uso, já que é uma farinha. Em receitas variadas, como por exemplo, vitaminas, caldos. E como nós já falamos em panquecas e outras coisas mais. Uma terceira vantagem é a facilidade no transporte. Você pode usar no seu trabalho, pode usar no pré-treino, no pós-treino, levar para a academia, para todo lugar, porque é mais fácil. Quarta vantagem é que a farinha, ela ajuda a melhorar o trânsito intestinal, mais do que a própria batata doce pura. Uma quinta vantagem, melhora a saúde da pele. Não só pele, mas cabelo, olhos. Principalmente por essa farinha ser rica em beta-caroteno. Tudo que é rico em beta-caroteno é bom para olho, porque é um potente antioxidante, lá da retina principalmente. A farinha de batata doce, você não sabia? Pois se você não sabia, vai saber agora. Eu mostrei essa aqui agora, mas você pode fazer a sua em casa também. Ou você pode comprar também em lojas de produtos alimentares, lojas de suplementos, enfim. Mas você pode fazer em casa também. A pergunta é, como fazer em casa a minha farinha de batata doce? Anota aí o que você precisa. Um quilograma de batata doce, um ralador, uma forma grande e um liquidificador. Então, isso é básico. Dá para você, todo mundo consegue isso aí. Modo de preparo. O que você vai fazer? Você vai lavar bem as batatas, depois vai ralar em um ralo. Eu não sei se tem como ralar em outra coisa, mas é num ralo. De modo que essas batatas fiquem parecidas com batata palha, aquelas maiores. Você vai espalhar bem essas batatas na forma grande, que eu acabei de falar. De modo que elas não fiquem amontoadas. Não, é uma camadinha só. E você vai levar a um forno pré-aquecido, com a temperatura em torno de 150 a 160 graus Celsius. Isso você vai deixar até que as batatas fiquem bem secas e crocantes. Em seguida, você vai triturar essas batatas, aos pouquinhos, no liquidificador. E aos pouquinhos, até elas virarem farinha. E essa farinha deve ser guardada em pote de vidro, de preferência na geladeira. Não esquecer, um pote de vidro com tampa. Cada quilo de batata doce, ele rende mais ou menos cerca de 250 gramas de farinha. Então, um monte de batata vira um pouquinho. Então, por isso que é tão prático. Agora, Dayane, como consumir? Eu já falei, mas vou repetir aqui. Ela pode ser adicionada a sucos detox. Ela também pode ser misturada a outras farinhas. Como, por exemplo, a de banana. Ou outras, até mesmo a farinha de trigo. Que eu não aconselho a usar as farinhas brancas. Mas, já que você vai usar, usa essas outras para diminuir o percentual das outras farinhas. Isso em pães, massa, bolo, panqueca. Então, geralmente se aconselha que você use em torno de 20% da farinha. Total, você usa a de batata doce. Existem outras maneiras para você usar essa farinha de batata doce. Como, por exemplo, empanando bifes. Você pode empanar bife com essa farinha. Olha só, você pode empanar o bife com essa farinha. E fritar no óleo de coco ou na banha de porco. Olha aí. Você pode usar também para incrementar bolinhos de carne, almôndegas. Para engrossar, como nós já falamos, caldos e sopas. Tem uma opção saudável. Então, preste atenção. Se você quer aumentar a tua massa muscular emagrecendo e melhorando o teu intestino. Farinha de batata doce. Eu gostaria de saber de você se você tem alguma receita que possa nos presentear nesse canal. Talvez você já tenha usado. Se você já teve algum benefício. Fala um pouquinho nos comentários sobre a farinha de batata doce. Não se esquece de compartilhar esse vídeo em todos os teus grupos. Grupos de WhatsApp. Aquele teu amigo. Aquela tua amiga magricela que diz. Ah, eu não consigo ficar gordo. Eu não consigo. Então, manda para aquela amiga magricela que ela vai entender que agora com farinha de batata doce ela vai poder aumentar a massa muscular dela. Ficar mais forte. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá um like. E outra coisa. Se você ficou até agora, é muito importante para a gente que você nos acompanhe também no Instagram. Então, o nosso Instagram está aparecendo aqui. Apareceu aqui agora. Está certo? Então, seja bem-vindo ao Instagram. Vai lá e me acompanha todo dia para saber quando é que a gente está postando lives. Quando é que a gente vai postar conteúdo novo. É muito importante que você faça parte também no Instagram. Viva com saúde. Viva com paixão. E com Deus no coração. Transcrição e Legendas Pedro Negri